Vamos ao pulo de partida. Dá atenção. Da partida para o segundo páreo. Vai se atrasando para a última colocação. Persiano, Julie Last Chance toma a ponta. Cabeça e pescoço tem vantagem. Guido já guarda e tem lá por fora. Let Calstorm já vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. O Guido já guarda e tem em segundo por fora. First Angel aparece em terceiro. Julie Last Chance em quarto. Sábio em quinto. Em sexto, Persiano contorna a curva. Chegada e entram pela reta final. Que velocidade do Let Calstorm. Picado pela Surucucu com quatro, cinco, seis e sete. O First Angel corre em segundo lá por dentro. Julie Last Chance em terceiro. Em quarto, Guido já guarda e tem em quinto. Aberta o Sábio. Mas aberta avança a Mariahs Boy. Pisaram os trezentos. Let Calstorm ainda tem boa vantagem. Dois e três. O First Angel aqui por fora vai se aproximando em segundo. Lá por dentro o Sábio corre em terceiro. A duzentos do vencedor. Let Calstorm é o ponteiro. Com dois cobre em vantagem. O First Angel tenta encurtar. Let Calstorm tá brigando. Um corpo inteiro avança. First Angel por fora vai tentar na primeira com o Sábio. Cruza uma faixa final. Primeiro o First Angel. Segundo entre Let Calstorm lá por dentro e Sábio. Depois o Jet Show. Até a última colocação, Guido já guarda. Vamos aguardar o placar.